Oi gente, a receita de hoje é um biscoito low carb, delicioso e muito fácil de fazer. Vocês vão fazer assim ó, rapidão. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Gente, é muito importante vocês se inscreverem aqui no canal, tá? É muito importante mesmo. E gente, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, isso ajuda muito o canal a crescer. Essa receita também se entregue pra muito mais pessoas, pode ajudar, pode acrescentar muita coisa na vida de todo mundo. E também, essa receita é uma super dica pra criançada, que leva merenda pra escola, que tem restrição alimentar. E aí ela não vai ficar fora de comer um biscoitinho gostoso, nem nada disso. Gente, comenta aqui embaixo dúvidas, sugestões, elogios, todos os comentários são super bem-vindos e eu amo ler. Me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa. Lá eu também sempre ponho receitinhas rápidas, práticas e deliciosas. Todas, zero açúcar, glúten e lactose. E agora, vamos para a receita de biscoito low carb e delicioso. Vem comigo! Em um pote, vamos adicionar 4 colheres de sopa. Eu estou usando eritritol, porém vocês podem usar xilitol ou adoçante estável forno e fogão da preferência de vocês. Vamos adicionar meia xícara de farinha de coco. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Eu acredito que dê certo também com outro óleo vegetal, tá gente? Dois ovos. E vamos amassar bem com a espátula. É assim, é misturar até o ponto que dá. E aí a gente amassa pra fazer a liga, sem precisar botar a mão na massa, sabe? Mas se você quiser, pode botar também. É só ir amassando assim, olha, com a ponta da espátula. Até que tudo esteja bem misturadinho, bem uniforme. A gente não veja mais farinha, mais nada. E olha, tá vendo que ela vai ficando mais unida a massa. E pronto! Agora eu vou pegar uma forma. Essa assadeira aí, de tamanho médio, ela está untada com óleo. E vou pegar um punhadinho de óleo mesmo e vou fazer bolachas. Olha, eu vou girando. A massa, ela quebra, ela é meio quebradiça. Por conta da farinha de coco mesmo, que deixa mais sequinha a massa. Mas olha, a gente vai moldando com a ponta dos dedos. E pressionando em cima que vai formando uma bolacha, estão vendo? Vamos mexendo bem, assim, amassando as laterais para ficar bem redondinha, certinha. Olha. E a espessura, vocês que determinam. E agora eu dou mais uma achatada na assadeira, conserto onde estava abrindo, nas laterais. Pronto. Ficou bem certinha. Tá prontinha. E a gente vai repetir esse processo em todas. Olha quantos renderam. Agora, então, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 a 17 minutinhos, tá? Vamos levando para o forno. Olha. Quando estiver douradinho embaixo, já está pronto. O meu ficou 15 minutos certinho. E agora eu coloquei um papel manteiga na assadeira que estava untada mesmo, para não ter que sujar outra, né? E aí eu botei as bolachas assim, empilhadas. E agora eu peguei água fervendo e vou colocar 40 gramas de chocolate, 70%. Eu estou usando vegano adoçado com estévia, então ele não tem açúcar. E vou deixar ali para derreter. Vou deixando derretendo. E agora eu vou pegar cada bolachinha e molhar até a metade. Se vocês quiserem, podem molhar a bolacha toda. Mas eu acho que assim, pela metade, dá um charme. Fica parecendo um biscoito mesmo que a gente compra na rua, né? E a gente vai repetir esse processo em todos. E coloca em cima do papel manteiga, que não gruda, tá? Então vamos levar para a geladeira até que endureça o chocolate. O meu ficou mais ou menos 40 minutinhos. Olha só como é que eles ficaram. Então, agora, depois da geladeira, olha só como ele desgruda fácil. E ficou lisinho, retinho. Olha, gente. E o chocolate bem durinho. Esse biscoito fica sensacional. Olha, todos eles estão desgrudando fácil. Gente, olha isso. Gente, tá lindo. A gente começa a comer como? Com os olhos, né? Agora eu já vou logo provando. Como eu falei aqui no início do vídeo, a criançada vai amar tão bem. Gente, é muito gostoso. E é muito fácil de fazer. A parte do chocolate é opcional. Mas dá um charme, né? E dá um sabor também, ó. Top. Gente, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu amo ler o comentário de vocês. Olha, eu vou deixar aqui no e-card a receitinha de pão sem glúten. Super fácil de fazer. E olha, ele fica igualzinho ao com glúten. Então é só clicar nesse izinho também que já vai lá direto. Gente, se fizer essa delícia, me marca lá. Quero muito ver. Comenta. Gente, me fala também. Pode comentar aqui embaixo. O que vocês fizeram com esse biscoitinho? Deu pra criançada levar de merenda? Fez em casa pro seu lanche? Levou pro trabalho? Me conta, gente. Quero muito saber, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Lembrando que todos os detalhes dessa receita estão aqui na descrição do vídeo. E tem vários outros links aqui relacionados. Então é só dar uma olhadinha. Aperta nesse triangulozinho aqui embaixo. Que abre a descrição do vídeo. E aí você vê tudinho. Tá bom? Muito obrigada por assistirem esse vídeo, gente. Um grande beijo e até a próxima.